Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais momentos de diversão, nós que estamos aqui planejando as nossas férias. A gente já deu muita dica legal para vocês, demos dicas de brincadeiras que vocês podem fazer no verão, durante as férias de vocês. Nós também demos dicas de alguns filmes que vocês podem assistir. Nós falamos sobre as músicas que são produzidas a partir do próprio corpo. Nós também ensinamos vocês uma forma diferente de contação de história, onde vocês podem construir o seu próprio cenário, tanto físico quanto através de aplicativos. Nós que demos dicas de customização para vocês também de algumas roupas. Várias dicas muito legais que vocês podem estar utilizando para montar o planejamento das férias de vocês e fazer com que essas férias sejam bem legais, bem divertidas. E hoje a gente vai dar sequência sobre algumas dicas sobre as férias, sobre o que será que nós vamos falar hoje. Vamos descobrir? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre férias saudáveis. Isso mesmo, né? Embora a gente queira muito brincar, a gente queira piscina, queira praia, ou até mesmo brincar no quintal, né? Correr, pular com os nossos amigos. É muito importante que a gente lembre, né? Que pra que essas férias sejam bacanas, legais, elas devem também vir acompanhadas de saúde. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados aí durante as férias, pra que essas férias elas sejam de fato saudáveis. E dando continuidade à temática da semana especial de férias, A proposta da aula de hoje visa orientar vocês, através de vídeos, de jogos, desafios, para garantir momentos de lazer com procedimentos que possam contribuir para a saúde de vocês, para o bem-estar de vocês. Então, não queremos aqui, durante essa semana especial de férias, falar somente sobre brincadeiras, sobre o que vocês podem fazer durante as férias de legal, mas também nós queremos dar alguns conselhozinhos a vocês, né? Pra que vocês possam curtir essas férias com saúde, com bem-estar. E vamos começar apreciando aqui um divertido curta-metragem de animação sobre loucuras de praia. Vamos assistir? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá. 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 Vamos lá.